Fala, galera! Beleza com o meu salmão, e eu estou comendo o meu salmão. Tenho como fruta, galera. Pergunta da teçora, galera, porque é muito feliz. Então... Estou esperando um tour pela casa nova, lá de cima. Não olhei a casa, porque ele ainda está em construção. Um detalhe pra vocês, da casa, não... vai ter... Eu vou mostrar muitos detalhes. Eu estou gravando. Eu estou gravando. Vamos lá. É uma veladeira aqui. Mostrei. Agora lá. Olha... Eu não tinha muitos produtos pra ver nessa casa. E eu só mostrei essa parte aqui, ó. Essa parte. Aqui, ó, ela está muito alta. Então, bora... Seguindo mais... Bora, bora. Bora, galera. Você pode subir pra... Também... Ou por aqui. Então... Posso subir por aqui. Bem... Bem legal, galera. Então, tá. a entrada dela. Entrada dela. Vocês podem ver que a janela é dez metros. Eu acho que dez... Um, cinco, um... Seis por aí. Aqui... A parte da sala é muito grande. É onde a porta tem entrada. E aí... Aqui é outro quarto. Aqui é outro... Banheira. Aqui... Aqui é uma parte... A porta. Vocês podem ver. Muito bonito. Bonito ainda não. Porque tem... Aqui... Tive que construir essa cerca. Tive que não. Que foi meu pai que construiu. Pra quem não sabe... Meu pai... Era muito difícil de fazer. Meus vídeos nos... Irmãs alargamos. Pra gravar mais vídeos pro cal... Pro... Outro vídeo. Ela nunca... E... Tem esse quarto. Aqui... Ó... Ó... Só um pouquinho. Aquela janela... Presa... Aqui tem... Com aquela... Bora... Porra... Mano... Começando... A janela. Só vou mostrar um detalhe aqui. Um pouquinho. E aqui... E aqui... Então... Vai dar... Quarenta minutos de vídeo. Então... Bora... Bora... Deixando o like. Se inscrevendo aí embaixo. Bora... Tentar bater a... Meta... De seis... Inscritos. Eu sei que eu ainda... Tô com cinco inscritos, galera. Que dia a mais... Não me julga. Porque eu comecei meu canal... Não faz muitos tempos. Faz um mês. Um... Ano que eu construí meu canal. Um ano. Um ano. Dá pra eu ter batido... Cem mil. Cem mil não. Cem likes. Quase ninguém se inscreve nos meus canais. Então... Olha a altura... Dessa janela. Dessa janela. Dessa janela. Tem o celular mesmo. Olha a minha cara. Olha lá. Olha lá. Com um amigo meu. Danilo. Não sei se você tá até com isso. Sei. Tô gravando aqui pro meu canal. Não sei se é porque. Então... Então... Eu ainda vou... Parte... Que ó... Que ali... Pro vídeo. Parte 2. Tchau. 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 Tchau.